A MRV Engenharia, a maior construtora do país, não para de crescer. E hoje nós estamos aqui na capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Cidade Morena, para a entrega de mais um lindo condomínio fechado, o Espacio Colina dos Intes. E agora nós vamos conhecer os novos moradores em mais um Entrega dos Sonhos MRV. Neuza, como você conheceu a MRV? Nós estávamos olhando aqui o só, até ali um dia, passeando, né, eu com o esposo, e daí a gente viu a placa ali, a faixa da propaganda, e aí ele falou assim, que tal nós darmos uma olhada? Minha mãe estava procurando um apartamento para a gente morar, porque a gente estuda aqui, e daí ela passou num plantão de vendas e conheceu. Através da internet, em sites de pesquisa, encontrei a MRV, onde, pesquisando, achei um bom negócio. Tanto que quando eu fui pedir a solicitação do orçamento, foi tudo online, e eu só precisei levar os documentos depois na MRV, para proceder, ver se ia dar certo o financiamento. Aí vocês descobriram que era da MRV o empreendimento, foram até a MRV, me conta a partir daí, o que aconteceu? Aí o atendimento foi ótimo, a gente acabou conhecendo mais, e vendo a estrutura, como era, o que é que podia ser feito, o que é que não podia ser feito, e a proposta agradou bastante. Você chegou, Amir, a comparar a MRV com outras construtoras? Sim, comparei e vi que a facilidade da MRV, ela é bem grande, ela é acessível, para todas as pessoas, para todas as classes, principalmente quem tem uma renda inferior, a MRV consegue adequar a nossa renda ao nosso sonho. O prazo de entrega foi cumprido? Foi entregue antes, do que foi proposto para a gente, na data da compra. Outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, era para entregar o ano que vem, e foi tão rápido, sabe, foi tão rápido, que tudo foi antecipando. Você chegou a acessar o site de relacionamentos da MRV? Em todo momento, acessava para acompanhar a obra, acessava para ver os avisos, acessava para tudo. Funcionava, Gabriela? Funcionava, até as ocorrências que eu abri, elas funcionavam. Eu fui acompanhando passo a passo, pelo site, passo a passo, tantos por cento, tantos por cento, aquilo eu fui acompanhando, aí quando deu 80 e poucos por cento, tudo eu fui acompanhando. Então, foi muito rápido, entregou antes do que estava previsto no contrato, e é muito bom. Estou muito contente, acho que nós estamos muito satisfeitos pelo empreendimento que nós fizemos, que o pessoal da MRV nos deram suporte muito bacana, de tudo, desde o início, desde as condições que proporcionou a gente estar criando esse empreendimento. A busca do bem-estar das pessoas é muito bom, nosso gourmet, nossa piscina, nosso verde, é bom de estar aqui. Ainda tem um parque aqui na frente que deixa mais valorizada a nossa obra ainda, e mais bonita também. Inclusive, na vistoria que eu vim e olhei, tinha algo que eu não gostei, imediatamente eles já colocaram, já atenderam, foram prontos e está aí, né? Tanto é que hoje eu estou com a chave aqui, né? Nós fazemos o acompanhamento das vistorias de qualidade e das vistorias dos clientes, e após essa etapa, a gente faz o agendamento da entrega coletiva de chaves, né? Que é a entrega dos sonhos, que é esse evento maravilhoso que nós estamos fazendo hoje. O que eu posso encontrar, além de tudo isso, que proporciona qualidade de vida aqui no bairro? Olha, aqui tem de tudo. Tem farmácia, sorveteria, supermercado, dois shoppings bem próximos, então, assim, essa vantagem é muito grande. E essa sensação agora, de ter a sua casa própria? É indescritível, algo assim que é emocionante. Dá até vontade de chorar nesse momento, porque é um sonho realmente realizado. Pra mim é muito bom, né? Eu tenho 23 anos, então, assim, meu primeiro apartamento, já com 23 anos, e vê-lo pronto, fruto do meu trabalho, é muito especial. A MRV faz parte da realização do meu sonho, da aquisição da casa própria aqui em Campo Grande. Onde vocês estavam, a família toda, quando recebeu a notícia da entrega das chaves? Eu recebi por e-mail, estava em casa. E esse coração na hora, Glória? Eu saí pela boca. O coração saiu pela boca, eu estava muito ansiosa. Você indica a MRV? Indico a MRV. Por quê? É, porque o carinho que vocês tratam a gente, esse jeitinho todo, e não tem por que não indicar, com certeza. Olha, eu sinto que é um sonho realizado, e uma benção de Deus também, pro nosso casamento, pra mim e do meu marido. E a MRV faz parte desse sonho? Com certeza, com certeza. Conseguir comprar, né, meu primeiro apartamento com facilidades, a MRV faz parte, sim. A MRV Engenharia, a melhor construtora do país, está hoje na cidade da maior festa de São João do Brasil, Campina Grande, na Paraíba. O programa Entrega dos Sonhos, irá apresentar hoje o seu primeiro empreendimento entregue aqui na cidade. É o Residencial Dallas Park.